Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Boa tarde, bom dia, boa noite! O vídeo de agora é um FD que está em debate de mangá de novo, de novo de Hunter x Hunter. E agora eu vou debater dois personagens principais, falar desse volume aqui principalmente, o 32. Nesse volume 32, ele aparece o Aluka, ou Aluka na verdade, pra não ser respeitoso, e o Pariston. E também o Kelua, e toda a saga da eleição, o desfecho da saga da eleição, o desfecho da saga da cura do Gon, e o desfecho também do anime na verdade. O anime, que foi a readaptação, o reboot, ele adaptou até esse volume aqui, até esse volume 32. Então, é tanto o desfecho do anime, quanto o desfecho da, digamos, saúde do Togashi também. Porque nesse volume você já percebe que o Togashi está... estranho. Não que o volume seja ruim, mas ele tem uma tendência a ser inconsistente e ruchado. Ele dá uma acelerada em alguns momentos, ele comprime alguns eventos. Não é ruim, o roteiro não é ruim, mas dá pra perceber que tá estranho o Hunter x Hunter. Tem uma coisa que eu detesto em Hunter x Hunter, não é anime perfeito, não é um mangá perfeito. Que é a incapacidade do Togashi de fazer o Gon amadurecer. Eu fico com muita raiva do Gon nesse volume. Porque depois do arco das quimera antes, depois que ele é curado... Já começando com essa parte, depois eu falo do Aluki e do Pariston. Mas o Gon, ele revive... Revive não, mas ele regenera. Ele age como se nada tivesse acontecido. É muito egoísta. É muito sem noção. Ele guarda no coração dele todo o sofrimento que ele sofreu. Todas as coisas que ele passou. Todo o ódio e raiva que ele passou. E... E é muito... Sei lá... Parece que não mudou nada, sabe? Entretanto, tem uma cena em específico que mostra que mudou. Que é a cena dele se despedindo do Killua. Aí tem peso. É uma cena só. No anime isso fica muito mais interessante. No mangá fica estranho. Porque o Gon tá todo felizinho, como se nada tivesse acontecido. O Kaito tá vivo, então tudo bem, faz sentido. Ele tá nessa postura. Só que o Kaito agora é uma menina. É a Kaito. Então, faz sentido essa postura do Gon. Essa... Positividade dele, mas... Me irrita. Me irrita porque ele é igualzinho ao pai dele. O Ging e o Gon, eles têm a mesma personalidade assim. Egoístas. Sem noção. É... Sei lá... Irritantes. Os dois são muito irritantes. Tanto o Gon quanto o Ging. Que é o pai dele. Então, esse é um detalhe que eu detesto... Do Gon, assim. Mas não é do mangá em si. No mangá em si... Eu acho ruchado. Eu acho estranho. Eu acho meio torto o que fazem... Com... Enfim... Com toda essa saga pós Chimera End, sabe? O desfecho de Chimera End foi muito grandioso. E agora tem a saga do continente negro. Continente perdido, né? Continente... É... Mas como foi conduzido esses capítulos me deixou incomodado. Eram capítulos curtos, com histórias fechadas. Finalizando... É... Pontas soltas da história. Eu não gostei muito de como finalizou, mas eu respeito. Então... Eu fui ler o mangá há pouco tempo. Acabei de ler ele, na verdade. Eu tô com mal estar ainda. Talvez esteja com preconceito de... De... Digamos... De não ter... Pensado e... Gerido direito o mangá. Pode ser isso. Mas eu fiquei um pouco com mal estar nesses micro arcos de finalização. Falando agora do... Do... Páriston primeiro. Eu adoro o Páriston. Eu adoro a perspectiva que o Ging descreve dele pra Shadow. Shadow fica... Pra não ser assim... Que é a... Uma das doze signos. Que é uma Hunter duas estrelas, se não me engano. É duas estrelas. Páriston é o tipo de pessoa... Extremamente imprevisível. Que não busca vitória nem derrota. Aliás... Eu tomei a filosofia do Páriston. Para mim mesmo. Quando eu debato com uma pessoa filosoficamente, eu faço um texto, eu sou muito assim, eu neutralizo o meu argumento, geralmente, tem discussões que eu acabo usando o senso comum ou outras discussões que eu uso um senso mais de convívio, de panos quentes, mas normalmente quando eu estou debatendo sério, sério, toda vez que eu estou ganhando eu faço eu mesmo perder, toda vez que eu estou perdendo eu inverto a derrota em uma vitória que me derrota. Então, eu sou muito nisso de o meio termo, eu não quero vencer, eu nunca sou absoluto, mas eu nunca quero perder. Então, o meu objetivo é simplesmente o processo. E o Pariston é o diabo em vida, o cara é um pé no saco. Você nunca ganha dele, mas ele nunca ganha de você. Ele nunca admite a derrota, mas ao mesmo tempo ele nunca deixa você perder. Então, você não perde nem ganha, você fica sempre no limbo. Esse limbo é um limbo brutal. O Pariston, ele mantém você nessa inconclusão. E o arco da eleição do presidente é fenomenal, porque ele, o Ging, o Nétero, tem as mesmas características. O Ging, ele não tem paciência, ele é ansioso demais, ele fica irritado e vai embora. O Nétero era um inferno em vida. Ninguém conseguia lidar com aquele velho. Ele era extremamente cínico e, sei lá, doente mesmo. Ele era bem problemático. Muito, mas muito joker. Muito joker. Muito piadista. E o caso do Pariston, em específico, ele é mentalista. Ele é mentalista diplomático e ele é psicólogo. É totalmente um psicológico, entendeu? É muito jogo mental. O cara é muito bom. Ele é muito inteligente. Ele sacou todo o cenário onde ele estava inserido por falas específicas do Ging. Entendeu? De o porquê que ele podia fazer esse processo do que ele fez com a eleição. Ele montou um tabuleiro e ele começou a jogar. Literalmente. Ele montou um tabuleiro e começou a jogar. Só que o objetivo dele nunca foi a vitória. É um contraste fenomenal quando você pensa na Komung e no Meroen, no jogo de Gung. E ele sempre buscando a vitória e fazendo estratégias mirabolantes. O Pariston, ele não quer ganhar, ele não quer perder. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem essa aura de competidor, de astúcia. Porque ele é extremamente inteligente, extremamente astuto. E ele é muito bom em jogar com a idiosincrasia, com as hipocrisias, com as contradições. E ele vai elaborando o jogo dele, que é ali ser o vice-presidente, fazendo a eleição dos Hunters. Mexendo com tudo aquilo que ele manipula, que são os Hunters associados, que eu não lembro o nome agora. Que são Hunters terceirizados, pode dizer assim. Que eu acho que passaram no exame Hunter, ou algo do gênero. Ou são Hunters que ganham licença pra serem Hunters, mesmo sem ter passado no exame Hunter. Então são Hunters associados, sabe? Eu acho que os associados não passaram no exame Hunter. Mas eles são Hunters contratados, terceirizados. Por ele manipular todos esses contratados, todos esses terceirizados, nos trabalhos que eles vão fazer pra associação. Por ele também ser dono da parte mais política, escusa, do departamento de Hunter. Ele é o cara que tá ali pra fazer o caos. E ele foi contratado, ele foi oferecido a posição de vice-presidente pra ele da associação Hunter. Pelo Nétero de propósito, pro Pares não fazer a vida do Nétero virar um inferno. O Nétero não queria ficar entediado, ele queria alguém que atazanasse a vida dele. E ele pôs o cara como vice-presidente pro cara ficar fazendo... Jogos dos mais diversos, pra passar a perna no Nétero. E o Nétero era também astuto, também muito inteligente. Então ele fez de propósito pra ter um entretenimento dentro da associação. E o Pares não amava o jogo, ele amava o presente. Eles eram realmente próximos e amigos. E ele entende o Ging, porque o Ging faz a mesma coisa de um outro jeito. O Ging é egoísmo em plenitude. É o cara que tem um sonho, e esse sonho é simplesmente o presente, é o processo, é a intensidade da vida. E esse sonho é a realização da descoberta das verdades do mundo, no presente. Então o Ging tem uma ambição muito, mas muito focada no instante. Só que esse instante ele é tão egoísta, ele é tão violento, que ele começa a ter uma expansão de ego pro mundo. E é por isso que ele vai em busca de novos desafios, de novas verdades, de novas conquistas. E isso que ele fala pro Gon, na época que ele vai se despedir do Gon. Bom, despedir e fazer o primeiro contato do Gon com o pai, né? Aí tem a conversa deles na árvore da Yagdrasil, que é uma árvore que não tem limite de crescimento, entre aspas, né? Pelo menos a do continente onde eles estão tem limite. A outra Yagdrasil, que é a Yagdrasil mãe, que é do continente proibido, do continente negro, essa não tem limite de crescimento. Ela vai até a estratosfera, ela sai do planeta, literalmente. Mas voltando um pouco pra... Elas são pares, estão em Ging. O Pares, então, ele é essa incógnita ambulante. E ele é insuportável. Ele é insuportável. Ele é... Ele é... Ele é dono da... Ele é um sofista. Não é apenas um sofista, ele é um retórico. Ele é um filósofo dos conceitos. É intransponível. Ele é... A palavra intransponível é também hermético. Hermético é fechado em si mesmo. Mas ele é hábil ao ponto de ele dominar não apenas o seu próprio hermetismo. O hermetismo do Pares, então, é a identidade original dele. Que é a alma dele. E a Shadow chega e fala... Acho que é Shadow... Shadow... Vou ver se eu acho. Mas ela chega e fala... Cara, é impossível lidar com esse cara porque eu não sei quem ele é. Ele é insondável. Ele é um mistério ambulante. E é isso mesmo. Ele é um mistério ambulante. Ele é insuportável. E o Ging. O Ging também é um mistério. Só que o Ging, ele não é um mistério por ele ser imprevisível. O Ging é um mistério por ele ser egoísta. Por ele ser... Sem noção. Por ele ser estúpido mesmo. Tá difícil de achar aqui. Mas mora, vai. A pronúncia do nome dela é... Shidlow. Shidlow. Eu não sei como pronuncia do nome dela. É mal. É Shadow mesmo. Com CH é Shadow. 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 Então, toda a postura do Ging em relação à sua identidade. A postura do Paristons em relação à sua identidade. E a postura do Nétero em relação à sua identidade. Tem esse contraste de os três serem desgraçados. De os três serem ótimos em quebrar a regra. O senso comum em quebrar o conforto das pessoas. Em destruírem todo o mecanismo de racionalidade do mundo. Eles destruem o mecanismo de racionalidade do mundo. O Ging faz isso simplesmente porque tá entediado. O Paristons faz isso porque ele gosta de jogos. Ele gosta de manipular. Ele é um manipulador lazarento. Mas ele não é um manipulador que tem vontade de controle. Ele é um manipulador do caos. Ele é um manipulador do caos. Ele quer trazer a bagunça. E eu sou muito parecido com ele em certo sentido. E as pessoas me odeiam por causa disso. Principalmente no campo da filosofia. Mas faz parte. Eu me vejo muito no Paristons. E no caso do... Um pouco também da Aluka. Falar um pouco do arco da Aluka agora. Deixar o Ging e o Gon. Que tem toda uma relação. Eu fiquei realmente frustrado com o Gon. Por ele estar muito feliz. Depois do arco das quimera antes. Mas tem toda uma lógica aí. Pensando agora. Tem todo um sistema de porquê que ele é... Ele estava feliz. Porque de fato o Kaito... Agora é a Kaito sobreviveu. O arco da Kaito. Mostrando a... Ela falando do corpo dela. Do novo corpo do Kaito. Como ele conseguiu o corpo. É muito interessante. É um capítulozinho curto. É muito artístico. Esse capítulo é muito desfocado. É lindo esse capítulo. Vou até mostrar um pouco talvez dele. O desenho é muito mais... Sei lá. Dissolvido. É muito mais... Não diria... Apressado. Mas é uma coisa mais... Fantástica. Mais... Essas páginas aqui. O traço ele está diferente. Ele está menos contorno. Tem menos contorno. Tem menos densidade o traço nesse capítulo. E essa aqui é a nova Kaito. Essa menininha aqui. E esse aqui é o cara que matou... A corpo original dela. Esse Koala. Esse Koala. Ele era uma da Chimera Entis. Ele foi pedir perdão para Kaito. Perdão entre aspas. Para ele fazer uma... Se redimir. Com a vida anterior dele. Com a vida atual dele. Ele está tudo em conflito. E ele vira um escravo. Um servo da Kaito. Ou do Kaito. Porque... Ele... É um assassino. E tem todo um arco filosófico ali. É muito legal. Também tem um arco filosófico no Aluka. E no Killua. Que é todo o drama do Killua. De conseguir... Compreender... A pureza da Aluka. A Aluka é uma criança... Extremamente bondosa. E o que é a Aluka? A Aluka é o mais velho... Não é o mais velho. Não é o mais novo. O mais novo. O caçula do Zoldix. Do Zo... Zoedix. Não sei. A família do Killua. Eu não sei a pronúncia do nome dele. Zoedix. Do Killua. Eu não sei. A família do Killua. Vou ver aqui no Google. A pronúncia é difícil. Zoedix. A família Zoedix. O que é essa a pronúncia? O Zo... Zo... Tem também uma... Zaod... Zo... Zo... Zoujikou? Zaodiek. Zaodiek. Zoridiku. Killua Zoridiku. Em japonês fica diferente. É Zoririku. Que o japonês fala diferente. É Killua Zorik. Zorik é mais fácil. Então. A Aluka é a caçula. A Luka tem um poder, digamos, de divindade. Ela é um deus encarnado. Ela tem dupla personalidade. É a Luka e o Algo. O Algo é a personalidade, digamos, neutra. E a Luka é a personalidade humana. Só que o Algo tem um poder chamado conceder desejos. Só que o limite dos desejos não é especificado no mangá. Eu não sei se ele vai especificar isso, se o Togashi vai especificar. Mas de acordo com o que eu entendi, é onipotente. Qualquer desejo pode ser realizado. Qualquer desejo. Só que se você desejar para a Luka, que ele conceda um desejo, o peso das consequências, o efeito colateral disso, que é os pedidos, os mimos que a Luka vai pedir para o próximo, a pessoa aleatoriamente, vão ser estratosfericamente complexos. Se você pedir um bilhão de dólares, como acontece aqui no mangá, ele pode pedir seu rim, seu fígado, seu pulmão. Para outra pessoa, não para a pessoa, para quem ele concedeu o desejo. Para quem ela concedeu o desejo. Desculpa para eu falar sem querer no termo masculino. Aí a Luka, ela é neutra também. Ela é um ser humano normal. Ela não tem poder, ela é inormal. Só que o Algo é a entidade divina que habita o corpo dela. E toda vez que alguém faz um desejo e pede um desejo para a Luka, ou para o Algo, no caso, ou para Algo, não sei se é masculino ou feminino, não sei mesmo, os mimos, que são o efeito colateral, que são os desejos que ela vai pedir para os outros, que são, ela pede coisas para o próximo, a pessoa, se a pessoa não cumprir, ela vai ser esmagada, o amor da vida dela vai ser esmagado, e as pessoas com quem ela passou mais tempo na vida dela, dependendo do preço do mimo, né? Dependendo do... Digamos, você peça, por exemplo, uma coisa do tipo a morte de 100 pessoas. Então, ela vai ter um custo de mimo. Se você não cumprir os três mimos dela, e no quarto mimo você não cumprir nenhum dos mimos, que é, por exemplo, você dar o seu fígado, ou você dar a sua vida, ou você matar alguém, ou você, sei lá, fazer alguma coisa que ela pedir. Normalmente tem a ver com partes do corpo, porque sim, né? Por algum motivo. Se você não ceder isso para a Aluka, ou para o Algo, você paga o preço. O preço é a sua vida, a vida do seu amor, da pessoa que você mais ama, e a vida de todas as pessoas que se relacionaram com você, de acordo com o período de tempo que você viveu ao lado delas. Digamos que você conheceu 5 mil pessoas na sua vida inteira, e seu preço é isso. Você vai matar 5 mil pessoas. É o limite de mortes, é o limite de pessoas que você conheceu, que você conheceu não, que é a pessoa para quem o Algo, ou a Aluka pediu o mimo. Se você interagiu com 20 milhões de pessoas na sua vida inteira, e esse preço do mimo for estratosférico, e por acaso, para quem ela pediu o mimo, não puder compor e oferecer esse mimo, 20 milhões de pessoas morrem. Então, esse é o preço do desejo. Entretanto, o Algo e a Aluka tem uma regra difícil, que é a ordem. A ordem é, quando você não pede, você manda, ela também obedece. Mas eu não sei a quem ela obedece, e como ela obedece. Eu sei que ela obedece o Kilua. Se o Kilua der uma ordem, o Algo e a Aluka obedecem. Um personagem muito interessante, muito complicado, é muito difícil mesmo a Aluka. E a situação dela na família do Zodik, na família do Zodik, na família do Kilua, é extremamente delicada. Porque é uma arma de destruição em massa. É a onipotência dos desejos. Por exemplo, se você pedisse para ela matar o Meru-en, ela matava com os Tauri de Deus. Então ela é bem mais forte que o Meru-en nesse sentido, porque ela é onipotente. Só que qual o preço disso? Eu não sei. Seria um desejo e os mimos. A pergunta que você se faz, e se o Kilua mandasse, comandasse, pedisse, não pedisse, mas mandasse, ordenasse o Algo ou a Algo a cumprir alguma coisa? Entendeu? A efetivar uma vontade dele. Mas não um desejo, uma vontade, um comando. Poderia ser possível que o Algo e a Aluka, não sei diferenciar um do outro direito, mas efetivasse esse desejo ou essa ordem, não esse desejo, essa ordem, e não tivesse nenhum tipo de consequência? Se isso for verdade, ele é um Deus vivo. Qualquer um que mande na Algo pode ter tudo o que quiser. Tudo o que quiser. No caso, o Kilua nunca usou Algo para um desejo, ou no caso, um comando, uma ordem, negativa. É um amor de pessoa, uma relação de iguais. É a relação de irmãos. Tanto é que só o Kilua reconhece a Aluka como menina. A maioria da família chama ele de menina, porque biologicamente ele é menino, mas ele é um menino trans, ou uma menina trans. Menina trans. Então ele é do sexo, do gênero feminino, mentalmente falando, em alma, né? Então a Aluka tem todo esse esquema também. Mas esse é um ponto um pouco mais pra lá. Mas então, é muito complicada a situação das regras da Aluka. E do como o Algo funciona, ou a Algo funciona. Eu sempre me confundo, porque é um termo... Algo é... O termo que se liga a ela é o A. É o O, né? O Algo, não a Algo. Que daí fica ao contrário, no sentido de como se refere a palavra. A palavra em específico, não ao gênero da palavra. É um gênero masculino, no caso, Algo. Enfim. Então a Algo, e a Aluka, é muito complexo. É muito complexo. A situação do Kilu ali, nesses desejos, e o que o Alúmita quer fazer de controlar essa entidade, de controlar esse irmão mais novo pra ser, é tipo o emissor divino, ele ter todas as vontades e desejos dele satisfeitos, sem mimos. Sem mimos no sentido de sem efeitos colaterais. Porque se é um comando e é uma ordem, não tem efeito colateral, aparentemente. Isso é um baita de um problema. porque imagina você ter um deus encarnado, que pode fazer exatamente tudo, se você manda nesse deus encarnado, e não tem consequências. Então essa linha tênue da Aluka e da Alwa é muito complexa. e eu não entendi nesse mangá, nesse volume específico, eu ainda não sei, eu acho que o anime ou o mangá mesmo, o mangá mesmo não vai continuar muito nessa saga, e eu não vou descobrir, eu talvez descubra, eu não sei, tem mais quatro volumes, talvez eu descubra algumas coisas a mais, até chegar no volume onde o Togashi entrou em hiato. Togashi é lazarento, ele faz umas coisas que você olha assim, filha da mãe. E tem uma coisa muito central, que como o poder da Algo é muito bom em destruir, e muito ruim, muito frágil, muito incompetente em curar, em consertar. mas para consertar ela precisa tocar o objeto, para destruir, não, ela pode fazer a distância, a qualquer tipo de distância. Então para curar o Gon, que é uma cura, isso aqui é um puta de um, qual o nome? Deus Ex Machina. É um elemento Deus Ex Machina, é um elemento Deus Ex Machina bem construído. Nem percebe que é um Deus Ex Machina, mas isso aqui é um Deus Ex Machina, o poder do Aluka, da Aluka, e do Algo, da Algo, desculpa os pronomes, realmente me embanando feio. É muito apelão, mas é um Deus Ex Machina, mas é tão bem feito, é tão intrincado, é tão bem contextualizado, que você nem percebe que é um Deus Ex Machina. Porque o que o Gon fez, foi sacrificar a vida dele, sacrificar todo o nem dele, de todos os anos de vida que ele tem, amadurecer, no piscar de óleo, no estalar de dedos, usar todo o potencial latente dele, num instante, e definhar, pelo resto da vida, como um cadáver, à beira da morte. Ele ia morrer em algum tempo ali, ele sacrificou a própria vida. Só que, tanto a Aluka, quanto a Algo, tem um poder, onipotente, e cura a onipotente, quando ela toca, porque ela não é boa em curar, mas quando ela toca, o objeto que tem que ser curado, ela cura. E a única coisa que curou o Gon, sem efeito colateral nenhum, efeito colateral zero, assim, era uma coisa que ninguém consertava. Então, o que que a Aluka é? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, bem desenvolvido, que nem parece. Mas é um Deus Ex Machina, é um Deus Ex Machina, na essência, na essência. Tem outros Deus Ex Machina, em Hunter x Hunter também, mas esse é um desses. E então, o Hunter x Hunter tem essa estrutura, principalmente no arco, pós-Chimera Entes, que é o arco da eleição, e o arco da cura do Gon. Esses dois personagens que eu adoro, o Pariston e a Aluka, porque é difícil de entender. Assim, o algo é difícil de entender, o algo é difícil de entender, eu não sei, assim, eu não sei os limites do poder. As regras, elas são interessantes, mas elas têm várias regras, é tipo, a pessoa que pediu um desejo, não pode pedir de novo. O que Lua nunca pediu um desejo para o algo, para a Aluka, para algo e para a Aluka, então ele pode ordenar e comandar. E ela, ela não apenas aceita, como ela ama o irmão dela, e ela faz de bom grado. E o poder da onipotência é exercido em extrema potência mesmo. E sem nenhum tipo de efeito colateral. Porque são ordens e não desejos. Então, se você não desejar, se não tiver entonação de desejo, não tem mimo depois. Embora os mimos sejam interações humanas, tipo, você brincou com a Aluka por uns dois minutos ali, ela pediu para você fazer três coisas para ela, você fez três coisas para ela, você ganha um desejo grátis. Esse desejo grátis é o que você quiser. E algo vai dar com você desse desejo. Mas, se você não pedir o desejo e dar uma ordem, não vai ter efeito colateral. Então, os mimos seguintes não vão ter peso. Mas, se você fizer um desejo e não for uma ordem, vai ter peso. No caso do que Lua, ele nunca desejou. ele deu ordens para Algo e para Aluka também, porque as duas são os dois lados da mesma moeda, pode ser assim. Então, é muito complicado entender até onde vai a extensão desse poder e o porquê o que Lua consegue ter comando, tirando o fato dele ser irmão e amado pela irmã, até onde o comando dele vai. E tem toda a relação deles ali, o que Lua é grosseiro com a Algo. Aí a irmã dele, que a Aluka, dá um erg nele, porque ele foi um fraco, um medroso, um covarde. Aí ele reconcilia com ambas e vai ajudar ela a fugir da família Zoldick e a proteger o resto da vida dela, enquanto puder. E é uma ferramenta que eu não sei a extensão de poder, eu não sei o como... Sim, é extremamente difícil. um elemento tão incrível que eu não sei descrever. E o que o Togashi fez aqui não me deu elementos para entender isso no seu ápice de compreensão. Eu não entendo a Aluka perfeitamente. Ou algo, ou algo. Eu não entendo o poder dele. Eu realmente não entendo até onde vai, como funciona, se aquilo ali é nem ou não é nem. Enfim, é Deus Ex Machina, como eu falei. É Deus Ex Machina. Extremamente interessante. É extremamente, realmente muito curioso. Eu fico muito instigado com esse poder da Aluka. E da Aluka. E muito instigado com o Pariostom também. E muito irritado com o Gon e com o Ging. Mas eu tenho que perdoar o Gon porque... faz sentido ele ser ainda ele mesmo, né? Depois de tudo que ele passou no Arco da Chimera Antes. E o desfecho desse mangá aqui, o desfecho da eleição, e a apresentação do novo continente. O que vai acontecer com os 12 signos que viram 10 signos. O que vai acontecer com o Ging, que tá na ambição do continente negro, mas ainda não tem os meios pra chegar lá. Tem o filho do Nétaro que acabou de surgir e tal. E vou ver nos próximos mangás. Tem a Shadow agora que é a nova presidente da associação Hunter. E tem a nova missão do Gon. E o Gon tá vinculado com a Kaito ou com o Kaito que tá no mesmo grupo. E tem ali alguns Chimera Antes, o Kaito, a Kaito e alguns outros membros ali da trupe deles. E eu não sei qual vai ser o desfecho porque eu não conheço a história a partir daqui. Eu só vejo a história exatamente até esse ponto. Eu desconheço plenamente, tirando um spoiler ou outro que acontece nos próximos quatro volumes. Mas até esse volume 32 que é o que fecha o anime também é incrível. Tirando algumas coisas que eu acho que o Togashi tava cansado e não amarrou direito. Mas talvez seja idiotice da minha parte também e eu esteja lendo enviesado o mangá. Tô enviesando a minha opinião talvez. Mas é um sentimento meu pessoal. E cara... É bonito. É muito bonito esse desfecho. Esse mangá 32 fecha muito bem a história. Podia ter acabado o Hunter x Hunter aqui na verdade. Ele não quis acabar a obra e acabou se enrolando pro Continente Negro porque o Gon encontrou o pai. Ele entendeu o pai. E aí ele abriu um arco novo que é incrível mas podia não ter sido aberto. Tirando o arco do Kurapika que tem que ser fechado e o arco do Rissoka que também tem que ser fechado. Que são arcos pendentes que é importante em Hunter x Hunter. E por isso também isso faz sentido ter uma continuação ter o arco do Continente Negro. Porque aqui tem uma cena do Kurapika muito importante mas muito importante que mostra ele recolhendo os olhos da tribo Kurata Kuruta Kuruta acho que é Kuruta o nome da tribo. Ele tá lá numa cena muito bonita. Ele tá sendo caçado pela Genen Hyodan então a gente sabe que vai dar muito problema pro Kurapika. Tem o Leório que tá avançando muito como personagem também embora ele apareça pouco. Então que Lua matando a pau como personagem melhor personagem da obra até o momento. é um dos melhores né. Um dos protagonistas um dos protagonistas acho que o melhor protagonista com certeza bem melhor que o Gon com certeza. E o Kurapika indo pra escanteio junto com o Leório também mas ao mesmo tempo muito bom também. O Gon é irritante mas eu gosto dele. E é isso. E o Pariston e a Aluka muito bom muito bom mesmo. Esse vídeo tá longo desculpa por ficar me enrolando aqui meia hora de vídeo. Eu queria falar um pouco sobre esse arco sobre esse mangá e acabei não fazendo uma concatenação muito coerente e ficou muito desvagante e mais tipo conversa de bar né. Perdão mas acabo por aqui. Desculpa que me ouviu até aqui. Eu agradeço que me ouviu até aqui também. E é isso aí. Falou pessoas até o volume 33 talvez. Falouzinho.